O Caleri jogou pela última vez contra o Corinthians, foi uma vitória por 2x1 do São Paulo, jogo aí subsequente ao título da Copa do Brasil. E de lá pra cá, o São Paulo marcou 6 gols em 10 jogos, e 3 gols foram contra o mesmo adversário, contra o Grêmio. Os outros 3 foram contra Atlético, Cruzeiro e Bragantino, um gol em cada um deles. Então, depois daquele 2x1 contra o Corinthians, o São Paulo fez 3x0 no Grêmio, fez 1x1 com o Atlético Paranaense, ganhou de 1x0 do Cruzeiro e ganhou de 1x0 do Bragantino. Os artilheiros do período, Luciano e Pablo Maia, 2 gols cada um. Então, sem o Caleri, o número de gols foi lá pra baixo, e o São Paulo tem um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro. Tentar explicar assim, tá faltando alguém pra colocar a bola na rede, eu acho que não é o caso. Eu acho que o Caleri oferece o pivô, a profundidade que outros atletas não oferecem. E isso chama atenção, né, porque pensa-se em 2024, e aí não sei se o clube vai ao mercado buscar um reserva pro Caleri, se realmente aquela alternativa sem um centroavante, ela agora fica muito questionável, porque com o Luciano não funciona. Se é o caso de insistir em David e Erisson pra temporada 2024, eu acho que não. Por mais que entenda o ponto do Dorival, que eles estão voltando de lesão, o ataque não tá funcionando. Então, o São Paulo fica um time de posse de bola, sem contundência. Vinícius?